E aí pessoal, meu nome é Jefferson Sem Ferti e nesse vídeo quero convidar vocês para praticar comigo um pouco de mão direita exercícios de mão direita para fortalecer a mão direita ter mais precisão ter mais leveza então vai ficar 6 o polegar na 6a anular, indicador e médio aí vai para a 5a anular, indicador e médio 4a, anular, indicador e médio daí volta na 5a e começa tudo de novo 3 notas por tempo lembrando que como são 3 notas por tempo a gente precisa fazer as duas primeiras notas juntas para dar 3 notas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 certo? vamos lá então? 1, 3, 2, 4 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto